Quarta-feira de História, vamos conhecer uma personagem que tem garantido em um canal da internet muitos fãs e com bom humor fala de Nova Friburgo. Meu nome é Márcia, Márcia Pereira, eu tenho 53 anos, sou de Nova Friburgo, tenho dois filhos, uma menina de 24 anos e um rapaz de 18 anos. Em 2011 eu resolvi fazer uma... fui ao médico e resolvi fazer uma mamografia e que eu não tinha feito ainda, nunca tinha feito, porque todo mundo me assustava falando que doía, que era incômodo, que machucava, e aí a gente cria um fantasma em cima disso e eu nunca tinha feito. E daí eu resolvi fazer e foi na hora certa, porque nós descobrimos um... Eu descobri um nódulo maligno e isso foi em julho de 2011, depois da tragédia e depois de outros acontecimentos difíceis na minha vida. Nesse momento que você tem um resultado na sua mão, você sente assim um buraco, abriu um buraco e você caiu ali. Só que eu acredito hoje que Deus dá o fardo de acordo com cada um. E se ele me deu isso é porque eu ia conseguir passar, ia conseguir enfrentar tudo isso. Então veio a cirurgia em novembro de 2011 e depois em janeiro de 2012 veio a quimioterapia, onde é a pior parte. Eu penso que o câncer de mama para a mulher é muito agressivo porque ele é visual. Você se vê sem uma parte sua, você se vê careca e você tem que se encarar e se olhar no espelho todo dia e superar isso. Eu devo confessar que levei um bom tempo para conseguir fazer isso. E aí os cabelos caíram e eu decidi encarar de frente. E falei, bom, já que é assim, então a gente vai ter que encarar dessa forma. E aí comecei a lançar uns lenços, uns turbantes. A peruca eu tentei, mas aquilo esquentava muito a minha cabeça, eu não tinha muita paciência com aquilo. E chapéus, eu sempre gostei muito de chapéu. Então eu fui encarando essa situação e isso foi passando. Depois da quimio, eu fiz quimio de janeiro a julho de 2012. Em outubro de 2012 eu fui para Petrópolis fazer radioterapia. E foi um momento muito delicado, muito difícil. Eu entrei em depressão porque eu tive que ficar lá sozinha. E essa foi a pior parte. Para mim essa foi a pior parte. Mas passei também. Passei, estou aqui. Hoje eu estou bem, estou feliz. Agora em outubro, dia 28 de outubro, eu vou estar fazendo a minha terceira cirurgia. Só que dessa vez é a estética. Então, e ano que vem, se Deus quiser, eu faço a última. A gente precisa ter coragem. E eu acredito que nós mulheres somos muito corajosas. Somos guerreiras. E com isso a gente somos vencedoras. Somos vencedoras. Então, fica o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho. Para todas as mulheres. Todas. Todas. Essa doença é, psicologicamente, ela te atinge de uma maneira que se você não ficar atenta para isso, ela te derruba. Ela te derruba. Então, você tem que manter. Eu sempre fui muito bem-humorada. Sempre fui muito brincalhona. E eu vi nisso a necessidade de manter isso. Para me manter viva. Porque eu senti todas as dores. E passei por muita coisa sozinha. Eu e eu dentro da minha casa. Então, tem que vigiar e tem que cuidar porque você tem que manter o seu bom humor. Você tem que estar feliz. Você tem que estar certa de que aquilo é um momento. Aquilo vai passar. Tenha certeza. Aquilo vai passar. Não deixa ela te derrubar. Psicologicamente, se você se deixar levar, com certeza a cura fica mais difícil. Eu, eu. Porque a cura fica mais difícil. Eu.